A gente vai falar agora do preço do litro da gasolina. Ei, rapaz! E Três Lagoas é o terceiro mais caro do estado. O balanço foi divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Acompanhe a reportagem de Flávio Veras. A pesquisa foi realizada pela Agência Nacional do Petróleo nas sete maiores cidades de Mato Grosso do Sul. De acordo com o levantamento, o valor do litro da gasolina vendida em Três Lagoas está entre as três mais caras em relação aos municípios pesquisados. O valor médio do combustível no município é de R$ 7,46, mas pode chegar até R$ 7,73. A cidade fica atrás apenas de outros dois municípios sumatogrossenses, Corumbá com R$ 7,64 e Nova Andradina, onde o litro é vendido por R$ 7,61. Essas constantes altas e elevações nos preços dos combustíveis têm deixado descontentes motoristas e motociclistas. O comerciante Aldevan Alves afirma que fica cada vez mais difícil fechar a conta no fim do mês. Tem que economizar, deixar o carro encostado, andar de moto, que economiza menos, mas está difícil. A gente colocava R$ 200,00, hoje a gente coloca R$ 100,00 e estamos se virando desse jeito aí, mas só Deus para ter misericórdia. Mas também está difícil para aqueles que dependem da moto para trabalhar. O moto-entregador William de Oliveira diz que a cada dia passa um perrengue diferente, devido à alta nos combustíveis. A gente pensa que a gasolina vai dar, agora que eu acabei de vir aqui sendo empurrado pelo meu amigo, porque a minha gasolina acabou. Achei que ia dar para rodar um tal horário, mas não deu. Eu coloquei R$ 50,00 cedo, mas já foi, porque realmente não está dando não. Não está tendo como. R$ 50,00 já não é o suficiente? Já não é o suficiente. Antigamente R$ 50,00 dava o dia todo. Hoje em dia não dá nem metade de um dia. Não é só a gasolina que está pesando no bolso do consumidor. O álcool, por exemplo, é o quarto mais caro do estado, de acordo com o levantamento da ANP. O combustível na cidade pode ser encontrado em média R$ 5,55, sendo o preço mais caro de R$ 5,77. Nesse caso, Três Lagos fica atrás dos municípios de Corumbá, com R$ 5,62, Nova Andradina, que comercializa o produto a R$ 5,57, e Ponta Porã, onde é praticado o valor de R$ 5,56.